Cara, desde que eu escolhi essa camisa pra gravar os vídeos de hoje, né? Tanto o pré-jogo quanto o 10 fatos sobre Azulis e Atlético. Eu tô pirando nessa camisa, cara. Porque, beleza, comprei, paguei uma grana nela. Mas eu fico pensando, como a gente vai ver essa camisa daqui a uns 10 anos, né? Será que vai ser aquele modelo que o torcedor vai se perguntar, Caralho, camisa do Atlético Azul, o que que estavam pensando? Não sei, eu nem achei ela tão horrorosa não, mas ela é diferentona, né, velho? Ela é bem diferentona. Não sei se o Atlético vai chegar e jogar de azul nesse campeonato estadual. Vamos ver se vai acontecer. Existe toda uma expectativa também pras camisas do centenário serem lançadas. Já falaram em camisa dourada com preto, já falaram em camisa com o V do Vélez. Eu não tenho informação nenhuma, não vou mentir pra vocês, não. Mas a camisa do centenário, sim. Acho que essa camisa aí, todo mundo precisa comprar. Essa camisa, todo mundo precisa, de alguma maneira, fazer um esforço pra ter. Porque essa vai ser uma camisa bastante especial. Mas vamos entrar no assunto do vídeo, que é Atlético e Azul, Azul e Atlético. A gente separou 10 fatos sobre o jogo. Vou pedir aquele ritual de sempre, deixar like, se inscrever no canal, ir lá na KTO, usar o código 3 pontos. Durante a live a gente vai estar dando dica de aposta também. Então, pô, o Thiago fica só pedindo superchat? Não. Eu peço, mas eu tento botar dinheiro no bolso de vocês também. E eu vou dizer mais, tô conseguindo botar dinheiro no bolso de vocês. Quem me segue lá no Twitter sabe do que eu tô falando. Então é o seguinte, vamos lá. Pra gente também não perder muito tempo em relação aos 10 fatos, né? Porque é fato pra caramba também pra falar. Número 1. É hora de rodar o elenco. Eu acho que nesse início de campeonato estadual, até pro Osório entender quem vai dar uma resposta mais positiva, uma resposta mais negativa, podemos dizer assim, é importante essa rotação. São muitos jogadores. Acho que pelo menos 2, 3 joguinhos pra cada ali vai ser necessário pra gente entender o real recorte do que eles vão apresentar nesses primeiros 11 jogos, que é a primeira fase do campeonato estadual. Mas não terminou. É a hora de rodar o elenco. Mas quem mais precisa de sequência são os reforços. Então Gamarra. Então Benítez. Então quando o Godoy tiver a condição, se em algum momento o barreiro chegar, esses caras eu acho que de alguma maneira eles precisam de uma minutagem maior pra se adaptar. Pra entender ritmo de futebol brasileiro. Pra entender o ritmo do time do Atlético. Porque se você tem, por exemplo, um Canóbio que tá 3 temporadas no Atlético, ele entende muito mais o que fazer do que um Benítez que acabou de chegar. Se você tem um Gamarra, mesmo o Gamarra jogando tudo que ele jogou na estreia, ele sabe menos o que fazer que o Pedro Henrique tinha goleando. Então esse processo de adaptação dos reforços é fundamental. Mas ainda defendo, e muito, esse pilar que é o rodízio que o Osório vai buscar instaurar no time do Atlético. Número 2. O sucesso dos reservas passa diretamente pelos titulados. Por quê? Dentro da rotação, eu acho que você vai ter uma mescla. E que mescla é essa? Por exemplo, como a gente teve no primeiro jogo. Fernandinho e Eric, vinham sendo titular. Alex, que vinha sendo reserva. Canóbio e Coelho vinham sendo titular. E Julimar, que tava até emprestado. Então a gente foi fazer essa mescla. Pra, por exemplo, jogadores que tão nesse grupo mais reserva. Que são jogadores vindo de empréstimo. Jogadores subindo da base. Jogadores que tão no papel secundário no elenco. Pra eles brilharem, eles também precisam dos nossos principais jogadores. Então é essa soma que vai fazer o elenco do Atlético forte. Se a gente fizer um time com Babi, Julimar, Jader, Cauã, Beleze. Vai dar errado. Vai dar errado. Então assim. É tentar fazer um rodízio suficientemente eficiente também pros reservas. Mas pros titulares, pra eles estarem dando esse respaldo. Essa segurança pra que os reservas, eles possam brilhar. Beleza? Número 3. Coelho dando resposta como lateral e ponta pode ser um improvável titular. Por que eu trago isso? Provavelmente, assim, acho muito difícil o jogador titular da lateral direita não ser o Leonardo Godoy, tá? Eu acho basicamente impossível a gente desenhar o Atlético de 2024 e não ter o Leonardo Godoy como esse titular. Só que a gente não tem ponta direita. Ainda. Tanto que a contratação do Nicão seria pra suprir essa posição. O Canove é pela esquerda, o Benítez é pela esquerda. Vamos ver o Peterson como chega. Mas hoje, o ponta direita do Atlético, ou pelo menos quem se sente mais à vontade ali é o Coelho. E desculpa, o Coelho não foi mal no primeiro jogo. Veio pra dentro, criou várias chances, quase como um camisa 10. Quando jogou de ala também participou, sofreu pênalti. Mas sei que o Coelho tem vários poréns, e ele fez por merecer todas, ou quase todas as críticas que ele recebe. Mas eu acho que também a gente precisa estar aberto a, de alguma maneira, ver esse Coelho ter um papel importante. Não um papel de protagonista, mas um papel importante dentro do Atlético. 4. O Atlético erra em abrir mão de Kaká. Kaká não deve permanecer no Atlético, ainda se debate, o Atlético tem tempo, mas segundo o jogo seguido que o Kaká não é relacionado. Acho que o Kaká deveria ser comprado, tá? Eu acho que na temporada passada, enquanto tava todo mundo competindo, o Kaká era um dos melhores zagueiros no futebol brasileiro. Não vou ser hipócritas nesse sentido. Mas o Kaique pode explodir mais do que a gente imagina. Eu acho que esse porém também é muito importante. Porque a gente tá falando de um Kaique Rocha, que, cara, foi muito bem na estreia, já vinha bem na reta final de temporada. Começou de maneira meio estranha, falhando em Libertadores. Isso foi, inclusive, um problema pra nossa classificação na temporada passada? Sim. Mas acho que a gente também não pode criar um carimbo e falar, imprestável. Acho que o Kaique, ele tá num processo de crescimento. Que, beleza, a gente tá sem o Kaká, a gente tá sem o Thiago Heleno, a gente tá sem o Pedro Henrique. E o Kaique, ele vai conseguindo conquistar esse espaço. Vai conseguindo conquistar esse espaço. Cinco. O Gumoura já pode mostrar... Já most... Calma. Cinco. O Gumoura já mostrou que pode mostrar mais do que mostra hoje. Eu vejo muitas críticas ao Gumoura e eu nem vou falar que são críticas injustas. Mas é importante lembrar. O Gumoura já jogou bem mais do que vem jogando. Então, assim, acho que o Gumoura ainda pode dar um salto e atingir um nível que a gente não tá esperando. Seis. O Paranense vai ser muito importante pro Zapele voar na temporada, ao longo da temporada, nas principais competições. Por quê? Eu acho que isso serve basicamente pro Zapele. Porque a posição de camisa 10 é uma posição que tem o jogo mais dificultado no Campeonato Estadual. Diferente de outras posições. Porque você vai ter um camisa 5, brucutu, fechando espaço, um bloco baixo ali, diminuindo qualquer tipo de movimentação. Então você vai ter que, em gramado ou ruim, contra adversário no seu pé, contra quase uma marcação individual, se desmarcar, criar espaços, pensar um pouquinho mais rápido pra estar sempre na frente do seu marcador. E acho que o Zapele, que vem com um papel de protagonismo esse ano na temporada do Atlético, eu acho que ele, que já passou por um processo de adaptação na temporada passada, a tendência é ele seguir esse processo de adaptação durante 2024, pelo menos no início de 2024, pra atingir um nível muito foda nas principais competições, que eu acho que ele tem potencial de atingir. Mas pra isso, acho que esses desafios do Campeonato Estadual, essas marcações, esses obstáculos vão ser importantes. 7. Jogadores agora mais de um lado secundário do elenco. Benítez e Jader merecem novas oportunidades, dentro dessa rotação do elenco que o Osório vai fazer. Mas por motivos diferentes. Eu acho que o Benítez não apresentou um bom futebol no primeiro jogo, e eu queria ver mais o do Benítez. Porque eu acho que ele vai, naturalmente, apresentar um nível maior, e eu acho que ele precisa de novas oportunidades pra pagar essa má impressão deixada na estreia o mais rápido possível. E eu gostei do que o Jader fez nesse primeiro jogo, se movimentando, buscando sempre tabelar esse movimento de fora pra dentro, que eu acho interessante. Então, me deixou um gostinho de quero mais. Então, assim, quero ver mais dos dois. Acho que dentro dessa rotação, em algum momento, sai Canob Kud pelos lados, pode entrar Jader e Benítez, e a gente vai ver o que vai acontecer. Óbvio, se eles tiverem sustentação de um Zappel, de um Eric e de Fernandinho, pra relembrar aquilo que eu falei. É, jogadores secundários com os jogadores mais protagonistas. Mas eu acho que os dois, tendo uma sequência, podem ser peças importantes também. Não relevantasses, mas peças interessantes ali, pelo menos num primeiro momento. Oito. Lembra, se você estiver discordando de alguma, deixa aqui nos comentários. O esquema de Osório tem tudo pra fazer Canob e Coelho protagonistas como nunca foram. E talvez eu tenha me empolgado nessa. Mas o recado que eu quero deixar é o seguinte. Canob e Coelho, ou qualquer ponta do Atlético, pelo menos nas últimas três temporadas, nenhum. O Vitinho de 2021, talvez. Mas pouquíssimos tiveram o esquema montado pensando neles. Ah, Thiago, mas eles precisam de um esquema específico pra eles brilharem? Talvez. Talvez. Talvez o protagonismo que o Osório entrega aos pontas pode fazer que Canob e Coelho brilhem mais. Acho que o Canob já é uma peça fundamental do grupo. Acho que já é um titular importante. Já é uma peça que merece pouquíssimos questionamentos. Coelho ainda se justificando. Coelho tentando apagar uma imagem negativa. Mas eu acho que esse esquema pode ser muito importante. Lembrando que tanto Canob quanto Coelho participaram de gols no primeiro jogo. Número 9. Com o Barreiro na mira. Atacante do São Lourenço. Todo mundo sabe que o Atlético está interessado no atacante paraguaio. Um jogador de seleção paraguaio. Um jogador que vende muitos gols na última temporada. Apesar de alguns, porém, negocia com o Atlético. Negociação chata. O São Lourenço não vai liberar facilmente o Barreiro. Então, é importante deixar isso claro. O Atlético ainda não tem esse jogador tão próximo quanto falam. Mas, a eminente chegada do Barreiro. A gente torce para que o Atlético consiga reforçar a partir do Barreiro. O Pablo vai ter que jogar um pouquinho mais no Paranense. Se o Pablo não se coçar a partir da chegada do Barreiro. Fudeu para o Pablo. Porque é aquilo de gerar concorrência. De gerar problema para o titular hoje da posição. Então, se o Pablo tem 10 gols. Quando o Barreiro chegar no final da primeira fase do Campeonato Estadual. Talvez o Barreiro sente um pouquinho no banco. Para fazer essa transição. E nessa transição o Pablo vai se justificando. Não estou falando que o Pablo tem que ser titular. Mas eu estou falando que o Pablo tem que lutar para ser titular. O Pablo tem que lutar para deixar o Barreiro mais treino. Ou qualquer atacante que chegar no banco. Ele fazendo isso. Ele vai ter um papel mais importante ainda no centenário do clube. Eu acho que o Pablo vai acabar sendo reserva. Mas eu acho que ele não pode se contentar com isso. É basicamente isso. Número 10. Esse duelo eu acho que pode ser interessante. Dentro do elenco do Atlético. O Julimar pode passar Rômulo na briga por uma vaga de relevância no elenco. Por ser um 12º, 13º, 14º jogador. Rômulo 2022 bom. 2023 bem ruim. Rômulo fez mais pelo Atlético que o Julimar. Mas o Julimar já demonstrou ter a confiança do Osório no primeiro jogo. Acho que dá uma boa resposta. Vai que segue uma fase boa. Vai que segue jogando bem. Eu acho que tem tudo para a gente também estar falando de um jogador que ganha espaço. Que ganha notoriedade dentro do elenco do Atlético. E entra mais ou menos o que a gente estava falando do Pablo com o Barreiro. A concorrência obrigar o jogador a acordar. A concorrência obrigar o jogador a ficar um pouquinho mais esperto. É isso que eu espero do Rômulo pelo menos. Valeu? Tamo junto a nós, pessoal.